Sim, me deu a louca de novo. Ontem eu acabei comprando uma passagem pro Rio de Janeiro e de Brasília pra o Rio de Janeiro são 17 horas de ônibus, gente. A viagem vai ser longa, eu decidi ontem à tarde, comprei a passagem sem nem pensar duas vezes. Se eu pensasse muito eu ia ficar postergando, postergando, postergando eu não ia fazer essa viagem nunca. Eu tô querendo viajar já tem muito tempo, eu tô precisando viajar, eu tô precisando descansar. Mas enfim, decidi isso e vou levar vocês comigo, né? Vou tentar compartilhar essa aventura com vocês. Bora lá! Música Música Finalmente cheguei, gente, Rio de Janeiro. Cheguei, cheguei Rio de Janeiro. Estou exausta. Foram quase 18 horas de viagem. Tô toda crocante, meu pescoço tá dolorido, minhas costas doloridas, a idade tá chegando. Mas eu finalmente cheguei. Então valeu a pena. Só de estar aqui, viva, valeu a pena demais essas 18 horas. Vou compartilhar um pouquinho com vocês do hotel. Vou fazer um tour. Mostrar pra vocês a piscina, a academia, o quarto. Tem um barzinho ali que eu já gostei, ó. Já gostei, tem musiquinha aqui. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem aqui comigo. E esse aqui é o quarto que eu vou ficar. Tem uma cama de casar e duas de solteiro. Por quê? Ninguém sabe. Uma amiga minha veio a trabalho e a empresa tá pagando a hospedagem. Ela me convidou pra poder ficar aqui com ela e eu aceitei, né, louca? Por isso que eu comprei a passagem de ônibus de última hora. Aqui tem um frigobazinho. Vamos lá. Aqui tem a televisão. Ali é minha mesinha de trabalho, meu computador que eu já coloquei. Porque eu vou trabalhar, ainda meus pacientes online ainda esses dias. E ali tá a vista do nosso Rio de Janeiro, que continua lindo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want their credibility. Convincingly, unwilling to put in the f***** hours. It takes to get some power. Don't be f***** sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f***** all the doubters. They're just young downers. E bom dia, bom dia. Rio de Janeiro continua lindo. Bom dia, gente. Bom dia. Ontem eu cheguei tão cansada, mas tão cansada que eu não consegui registrar nada. Eu cheguei, jantei e fui dormir. Porque eu estava exausta da viagem. Mas foi bom, porque eu acordei cedo hoje. Vou dar uma volta na praia, conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro. E talvez fazer um tal de favela tour. Que me disseram ontem sobre isso. Ah, louca, né? Aceitei. Vou lá. E é claro, vou levar vocês comigo. Espero que vocês gostem desse tour. E eu também espero, né? Bora, bora, bora que eu tô ansiosa. Tchau. 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 Estou eu aqui agora com o meu drink. E tem gente que acha que viajar sozinho é solidão. Mas pra mim isso é solitude, gente. Viajem sozinhos, tá? Muito, muito bom. Inclusive, quando a gente viaja sozinho, a gente se dá a oportunidade de conhecer pessoas novas, sabe? Quando você tá com alguém, você, de forma inconsciente, você fica dando atenção só pra aquela pessoa. Agora, quando você tá sozinho, você se permite. Eu já conheci duas, três pessoas aqui diferentes. Conheci uma pessoa argentina, conheci uma pessoa carioca, conheci uma pessoa de Portugal. Enfim, a Argentina até me comparou a Shakira. Vocês aí ficam colocando nos comentários aqui do YouTube que eu pareço com a Shakira. Ele disse que me viu no calçadão e eu sou que era ela. Vocês devem ter problema de vista mesmo. Porque ela é maravilhosa. Um dia eu acredito. Enfim, vou aproveitar aqui meu drink. Depois eu penso o que fazer. Gente, onde é que eu fui parar? Estou no morro. Estou no morro exatamente. Vou fazer agora o Favela Tour. Mostrar pra vocês um pouquinho. Nem eu tô acreditando que eu tô aqui. Calma, segura aí. Um dia eu tô acreditando que eu tô acreditando que eu tô acreditando que eu tô acreditando. Eu tô acreditando que eu tô acreditando que eu tô acreditando. Um dia eu tô acreditando que eu tô acreditando. Um dia eu tô acreditando que eu tô acreditando. Me 알려ющia, vai lá. Minha amiguinha, eu sou o Júlio, paré de cria. lhe trouxe essa minha amiguinha aqui pra conhecer essa humilde favela aqui. Pra mim é a mais bonita do mundo Com certeza, concordo E ainda com essa água aí maravilhosa Pessoal, vem conosco Vamos fazer esse passeio Pessoal, vem conosco